Agora eu vou voltar a falar daquela outra história. Após cobradores e motoristas rejeitarem a proposta da Prefeitura da capital, os trabalhadores decidiram paralisar as atividades a partir de amanhã. Mas o cenário pode mudar, porque hoje à noite, de fato, tem uma nova assembleia a ser realizada por volta de 10 da noite. Se isso não acontecer, aí as cartas viram novamente. Vamos ver. Mais uma vez, os passageiros do transporte público de Florianópolis vivem a incerteza da suspensão dos serviços. Eu vi que amanhã os ônibus vão parar, vai ter greve. Certeza ainda não temos? Não, não tenho certeza. E vai te prejudicar de alguma forma? Vai, eu não vou poder trabalhar amanhã. Vou ter que ser substituída, porque eu trabalho no continente e moro no norte da ilha. Mas é bem complicado, né, pra gente ir. No caso, não sei se vão ser canceladas as aulas, ainda não sei como vai funcionar. Já veio hoje pra não... Já veio hoje que tinha que pagar umas contas aí. Já adiantou? Já adiantei. Cobradores e motoristas se reuniram ontem em assembleia para analisar a nova proposta feita pelas empresas de ônibus em conjunto com a prefeitura, na última reunião de negociações. Os trabalhadores decidiram rejeitar. Entre as reivindicações está a questão da data base salarial com pedido de aumento em função da alta da inflação, além da manutenção da presença dos cobradores no transporte coletivo da grande Florianópolis. Sem acordo com a categoria, as empresas devem se reunir hoje para tentar formular outra proposta. Cobradores e motoristas vão se reunir hoje à noite em assembleia para decidir se paralisam ou não as atividades a partir de amanhã e qual horário seria essa paralisação. Enquanto isso, a prefeitura já se planeja na tentativa de garantir um transporte alternativo caso não tenha ônibus circulando nessa quarta. A Secretaria Municipal de Mobilidade e Planejamento Urbano está acompanhando a mobilização dos trabalhadores e ainda não deu detalhes sobre a operacionalização de transporte alternativo por vans ou micro-ônibus escolar. Esse mesmo esquema já foi adotado em outras greves do transporte público em Florianópolis. Tudo vai depender da assembleia de hoje à noite. O prefeito Topazio acredita haver bom senso dos cobradores e motoristas em não adotarem mais uma paralisação. As negociações continuam, além dos reajustes salários que estão sendo propostos, de maneira que a cidade não merece uma paralisação do transporte coletivo nesse momento. Nós vamos trabalhar na prefeitura para acompanhar as negociações durante o dia de hoje e ajudar para que as partes se entendam e que a gente possa seguir com o transporte coletivo normalmente, ainda que os trabalhadores e os empresários continuem conversando a respeito de outras questões que estão na mesa das negociações. De um lado, trabalhadores que lutam por melhores condições de salário e de trabalho. Do outro, a população que depende do transporte público. Quem usa o serviço também espera por um serviço de qualidade. Eu acredito que deveria ter mais ônibus e mais funcionários também. Em vez de eles terem mandado funcionários embora, eles deviam contratar mais para aumentar a demanda de ônibus, porque realmente é complicado. Eu não tenho que reclamar de onde eu moro. Eu moro estreito via Jardim Atlântico. Então ali o ônibus é fantástico. Agora, em outros casos, eu estou vendo bastante dificuldade. Bastante. O Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros da Grande Florianópolis e o consórcio Fênix afirmaram que irão se manifestar apenas após a Assembleia marcada para hoje. Já a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros da região metropolitana de Florianópolis informou ser contrária à greve dos trabalhadores.